Integrada no Festival Cabeças Falantes, o monólogo Mulher-Mim, com a encenação de Rafaela Santos e Leonor Kail, sobe ao palco do Clube Stefania em Lisboa até 12 de setembro. Em palco poderiam estar Maria Lamas, Dulce Maria Cardoso, Sofia de Mel Breiner Anderson e muitas outras mulheres. Obrigada, meu Deus, por me teres feito mulher. Mulher-Mim não pretende ser um manifesto à feminilidade, mas sim uma reflexão sobre o estatuto atual da mulher. Somos todos nós, somos o resultado de muitas outras que lutaram e existiram para que nós pudéssemos refletir artisticamente hoje sobre o que é ser mulher hoje. São várias as facetas femininas que Rafaela Santos veste e despe em palco, num monólogo que integra o Festival Cabeças Falantes. Vocês cresceram tanto! Nós temos que ser tudo excelentes, elegantes, mães fantásticas, amantes, muito, muito sedutoras, sempre prontas, mas também super trabalhadoras e cumpridoras. Acho que pode ser o paralelismo aqui simbolizado pelas bolas. Bolas e fios que conduzem a atriz numa reflexão pouco linear sobre o corpo e mentalidade feminina. Que serve para nós pendurarmos várias coisas, nomeadamente a roupa, os filhos, o cabide da pessoa que queremos, que temos que deixar de ser momentaneamente para passarmos a ser outra, as escolhas da nossa vida, e são etapas. Se nós olharmos para a nossa vida do princípio até ao fim, pode ser vista como um desenrolado em um fio. O Clube Estefânia acolhe de 9 a 12 de setembro a procura do lugar da mulher também no teatro.